Música 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 Olha o que tem aqui pra você Bibi fala Bibi Música 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 Bom dia galera, dia de muito sol E muito sono como sempre Pra não variar, mas que tu já ta tomando O café dele, agora eu vou tomar meu café Vou preparar aqui um leite com capuzina E depois eu vou preparar o almoço Claudete deixou um arroz pronto de ontem Que eu acho que tá por aqui Arrozinho já tá pronto É só vai faltar fazer o frango O frango já tá descongelando aqui ó Peito de frango Depois eu vou cortar ele em filé Temperar Fazer uma salada Em apenas meia hora o almoço estará pronto Pra quando a Claudete chegar do trabalho A gente sentar e almoçar tranquilamente Pra posteriormente eu descer Para trabalhar para o home studio Ó, todo dia de manhã eu tenho o costume de fazer isso Ó, leite Daquela esquentada básica Depois eu pego esse caputino aqui ó Que é loucura É um pó que já vem preparado Você já joga no leite morno Aí ele vira um caputino Ele cria tipo uma espuma Não igual o da foto, obviamente Mas fica gostoso Ó, você joga 3 colheres no leite morno Espera 30 segundos Mexe e pra dentro Acabou? Não dá pro pai E aí pro pai? Obrigado O que que você quer? Quer a Peppa Pig? É isso que você queria? Pode levar lá pra sala Tchau Tchau Ó, o leite já está no esquema A gente tira o leite morno Olha que loucura agora ó Vai criando tipo uma espuma Dá aquela mexida Espera 30 segundos Olha isso que loucura cara Olha essa espuma Olha Hummm Nossa De novo, de novo, de novo Hummm Nossa Delícius Delícius Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem morder, não morde. Sem morder. Muito bem. Fala, very good. Já escoveu os dentes, agora vou pentear meu cabelo. Depois vou descer e ficar brincando o dia inteiro. Não quero nem saber nessa casa o que vai acontecer. Só quero saber de brincar, 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 brincar. Toca no meu sovaco. And now you've got yourself something funky. Vamos comer? Já vou comer arroz, frango e beterraba. E o Maikito vai comer lentilha com frango, batata amassada e cenoura. E a Mami Pig vai comer o quê? Vai comer barro, né? Barro e lixo. Vai comer o quê? Parece umas perguntas que eu não sei. Deixa eu ver se tá quente. Não, tá bom. Very good. Experimenta. Tá gostoso? Nossa, parece a comida da Mami Pig, sei lá. Tá gostoso, que o pai já experimentou. O pai experimentou e tá muito gostosinho. Hum, pronto. Cadê o Marcos? Oi. Marcos. Oi. Cadê o Marcos? Oi. Marcos. Oi, oi. Maquito. Oi. Marcos. Oi. Marquinhos. Oi. Cadê você? Oi. Você tá onde? Cadê, cadê? Marcos. 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 Cadê o Marcos? Marcos. Fã, 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 fã. Oi. Marcos. Marcos. Cadê ele? Oi. Você foi embora? Marcos. 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 Fã, fã. Fã, fã. Marcos. Fã. E agora, você tem algo que você tem que fazer.